Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanha essa leitura que eu vou falar para você nesse momento. Ouça. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor te mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o quanto puseres as tuas mãos. E te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará por povo santo, como te jurou se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Assim todos os povos da terra verão que és povo, que és chamados pelo nome do Senhor. Esta é a sua palavra de hoje, uma palavra abençoada, uma palavra de fé. Se você guardar, se você executar, se você praticar a palavra do Senhor, essas bênçãos virão sobre ti. Não precisa você sacrificar-se tanto para ser abençoado. É só você praticar a palavra de Deus e automaticamente as bênçãos virão ao seu encontro. As bênçãos virão até você. Então, meu querido, ouça, assista, leia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e pratique-a. E todas as bênçãos de Deus, as bênçãos do céu, elas virão até você. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.